Eu não sou louco! Nem eu! Nem um milhão de anos! Você ficou meu filho! Beijinhos! Não é verdade! Pikachu, choque do trovão agora! Vale! Este dirigível é um tanque de gás voador e inflamável! Se o seu Pikachu usar o choque do trovão... Vamos todos, Pika-boom! Pika-boom! Tá legal, Romeu! Hora de entregar o Pikachu!